Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benota montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Boa pra nóis família brasileira, a todos os amantes das batalhas de rima Estou aqui com o campeão da BDA 227 Entregando o troféu em mãos aqui, máximo respeito, irmão Segunda vez campeão na BDA, várias na trave, né, parça? Sempre chegando na final, mas aí, como que tá o sentimento, velho? Colou da baixada mais uma vez, com a banca, e aí? Mano, o que eu mais tenho, eu acho que na minha carreira eu devo ter mais vício do que folhinha Ó, cê é louco, mano, as duas vezes, a última que eu batei com o Yungui, duas final perdi A última vez que perdi aqui por duas mãos na final, mano, eu odeio perder na final Quer dizer, todo mundo odeia Mas graças a Deus aí, ó, segunda folhinha lá pra baixada Valeu, rapaziada, que apoia aí, que sempre dá motivação pra gente estar aqui E obrigado mais uma vez por oportunidade, eu sou nervoso falando, rapaziada, desculpa Irmão, e conta aí pra galera, mano, tá um som louco o seu educante na pista aí, mano O bagulho tá fluindo, mó brabo, mano, curte pra caralho, parabéns aí Divulga aí pra parada, pra galera de casa Bom, fazendo mais aquela divulgação aí, ó, G1.show, quem quiser vai acompanhar lá no YouTube Batalha do Líbano, ponto com, mentira, não tem ponto com, só Batalha do Líbano, Tubarão, Fit, Cante, Nada Pacífico E se vocês acham que esse tá bala, vai ter um melhor ainda que eu não vou soltar Em breve vocês vão ver Ai, 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 familiar, cola lá no YouTube Tubarão e Cante Batalha do Líbano A música se chama Nada Pacífico Muito obrigado e parabéns, Monstro Valeu, rapá, tamo junto É nóis Que gosta Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Balde Benota montado na falcão Cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Zona Leste de São Paulo é nóis